Eu estou na Secretaria de Saúde do município de Criciúma para esclarecer uma situação em relação à síndrome mão-pé-boca, aquela que a gente já trouxe a informação aqui na reportagem, falamos com especialistas a respeito dos sintomas e como tratar também essa síndrome, essa doença que vem surgindo aqui na região. Nós trouxemos a informação também de que em alguns municípios foi considerado surto. Algumas creches, por exemplo, precisaram fechar para interromper a transmissão, mas eu vou atualizar a situação daqui do município de Criciúma. Houve uma preocupação grande dos pais, uma procura alta também nas unidades de saúde, no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, preocupados com o possível surto dessa doença aqui no município. Esclarecendo, conversando aqui com a Secretaria de Saúde do município, me foi informado que não há um surto, há sim alguns casos confirmados da doença aqui no município de Criciúma. Em algumas unidades escolares há sim casos registrados, mas não há um surto, não há uma transmissão grande da doença. Mas a gente informa, então, como proceder. Você que é pai, tem um aluno aqui também nas escolas do município, a quem procurar caso, por exemplo, os sintomas apareçam. Eu vou conversar com a Samanta Teixeira, ela que é gerente distrital da Prósper Boa Vista, e conta para a gente a respeito disso. Aliás, foi tema também de uma reunião aqui na Secretaria de Saúde, Samanta, para alinhar isso e até para tirar um pouco esse peso, essa preocupação dos pais. Isso mesmo. Então, estivemos hoje reunidos, enquanto gestão, enquanto profissionais de saúde, para alinhar as ações nesse momento, que não é um momento preocupante, não é momento de surtos, mas é uma questão sazonal mesmo. Então, algumas doenças são mais comuns em algumas épocas, isso já é habitual. Então, enquanto secretaria, enquanto serviço, nós nos organizamos em todas essas épocas. Então, neste momento, estamos em conversação. O que nós orientamos nesse primeiro momento, no aparecimento de qualquer um dos sintomas dessa síndrome, que os pais entrem em contato no nosso telefone 34458400, que a gente chama Telecovid, adiciona no WhatsApp esse número, digita oi, e lá vai receber as primeiras informações de saúde. Agora, Samanta, talvez o pessoal possa achar estranho, por que o Telecovid? Mas justamente, os primeiros sintomas, até a gente mostrou aqui na reportagem, o mão-pé-boca, ele mostra ali, aparece nas crianças bolinhas, até muito semelhantes a uma catapora, por exemplo, nas mãos, nos pés, nas extremidades e na boca. Mas o primeiro sintoma que surge é uma febre alta, as bolinhas aparecem só depois. Pode haver também essa confusão, até com a própria Covid. Isso, então os sintomas, eles podem se confundir, né? E como estamos aí ainda na pandemia do Covid, qualquer sintoma, a gente primeiro desclassifica essa pandemia. Então, nesse primeiro momento de febre, entrar em contato nesse telefone, as lesões vão aparecer dias depois, né? Provavelmente. E aí, depois, se necessário, também temos as nossas unidades de saúde, né? É importante não precisa, nesse momento, correr todos para hospital, para emergência, porque é um agravo de solução fácil, né? Os cuidados, eles são fáceis, é fácil acompanhamento. Então, não precisamos sair todos, né? Para uma emergência ou para uma unidade de saúde. Podemos fazer esse contato por telefone primeiro e, após as orientações, nós vamos acompanhando a criança e as famílias. Claro, né? Samanta, diferente do Covid, por exemplo, não é um vírus letal, é algo que tem um ciclo ali, sete a dez dias ele acaba cessando, né? Esses principais sintomas. Agora, é importante também que a criança, no caso, seja afastada também da escola, das atividades escolares, para se evitar a transmissão, né? Isso, muito importante o isolamento da criança, né? O cuidado domiciliar mesmo. Então, a gente sabe que a criança, né? Tem dificuldade de lavar a mãozinha, né? De usar máscara, não é obrigatório também o uso da máscara. Compartilha brinquedos, objetos. Então, é importante, nesse momento, não estar no ambiente da escola, né? Que ela esteja no ambiente domiciliar mesmo, sob os cuidados dos pais ou de algum responsável. Então, muito importante, se o pai perceber qualquer sintoma na criança, não levar para a escola nesse momento e procurar assistência médica, né? Pelo nosso telefone, para as orientações. Tá certo. Então, obrigada, Samanta. Reforçando aí, tem algum sintoma, né? Demonstrou aí febre alta. Você ficou na dúvida se pode ser essa síndrome mão-pé-boca? Entre em contato pelo telefone ao Telecovid, o 34458400 ou tire dúvidas também com a sua unidade de saúde. Não precisa correr para o hospital, mas é claro, tomar esse cuidado, afastar a criança para evitar aí a transmissão desse vírus para outras crianças e outras pessoas envolvidas no seu ciclo aí diariamente.